Toma, 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 dedada, louco, toma Chamei a novinha da foda, em pleno domingão Diz que é matinagem, que homenagem ao MC Para o Cunha Prima, para o Cunha Prima, para o Cunha Prima Eu vou tentar descalço para vocês, galera E aí, ladrão, não sou eu que mandei ninguém dizer nada Foi eles que quiseram falar isso Então, quer reclamar? Reclama com o povo que a voz não põe a voz de Deus E em pleno homenagem ao Brasil Fimila! 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 Amém.